Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, 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 gente. Essa mãe da amável, Luciana, né? Que está lá na casa da Zilu, né? Está lá na casa da Zilu. O Igor é amável, né? E a Luciana, que é a mãe da amável, né? Gente, essa mulher é esquisita demais. Pelo amor de Deus, como que é uma pessoa... Você não pode deixar aquela pessoa entrar dentro da sua casa nunca que a mulher te deixa pra baixo. Nossa Senhora, ô mulher caruda. Essa Luciana, essa amável e aquela tia Zona é tudo caruda. As mulheres feias, parecendo a Mona Lisa, parecendo a sombração da estrada, aquelas mulheres com cabelo preto, comprido assim, que você passa assim. Que está na estrada, que é trem lá, que é esquisito. Que essa mulher caruda... Por que essa Luciana aí não larga de fazer coreto da Zilu? E vai cuidar da cara dela? Vai ver se ela vai dar um jeito de ficar melhor do que tá? Né? Ó, gente, essa mulher só sabe pra fazer palhaçada. Não acredito que ela foi tocar no nome da tia Zona e do Zezela pra Zilu? A Zilu não gostou não, gente. A Zilu não gostou porque a Zilu não gosta que toca no nome daquela tia Zona na casa dela. Né? Agora, chegando aqui no Brasil, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai lá na tia Zona e vai falar pra ela da Zilu. É desse jeito. Eu não sei da onde saiu aquele intruso, aquele despraste cruziado de Luciana não, viu? Eu não sei da onde saiu aquele intruso, não. Ô, mulherzinha insuportável, essa mãe da amada. É insuportável, é nojinha, tem decente, é querer ser o que não é. O que que essa mulher é, hein? O que que é? Eu nunca vi ela nem na embalagem do sabonete. O que que é essa mulher, hein? O que que é? Ô, mulher chata. Primeiro, falou que o Ford da Zilu era uma merda. Aí, depois, foi pro hotel, porque no hotel, não sei o que que tem. Aí, achou, viu que o hotel é o rio, é o caro demais, voltou pra casa da Zilu, né? Aí, fica lá fazendo coisa, diz, ô, a pessoa tem que saber, a pessoa tem que saber tratar as pessoas. As pessoas tem que saber falar as coisas na hora certa. Ô, mulher insuportável. Essa menina é feia demais, essa amada. As mulheres do rosto comprido, igual mamão, fez mamão bicudo, sabe? As mulheres feias, podia ser pelo menos bonita por dentro, né? Soltar coisas bonitas, né? Pelo menos por dentro tinha que ser. Mas o trem é podre, é seco, é de qualquer jeito, gente. Tem lógico que o trem é indecente, não. Essa mulher é nojenta demais, indecente. Pensou se juntar essa mãe da amada e aquela tia zona? Nossa senhora, é por isso que eu falo pra vocês, gente. A tia zona tava ligando aqui pra elas aqui, pra perguntar as coisas, né? Ficou doidinha pra poder ficar ligando, pra saber de qual volta. A tia zona ligou, ligou, né? Aí teve um dia que a tia zona ligou pra amada e a Zilu tava bem do lado, né? E aí a tia zona falando, perguntando como que tava as coisas lá. E aí, o que aconteceu, né? O Igor falou que não é pra falar nada, não dá notícia de nada, que ele não trouxe nada de lá pra cá e nem é pra levar daqui pra lá. As coisas ficam tudo lá e daqui vai ficar aqui, né? Então, pelo menos tem gente que tá cortando mais ou menos, né? Ah, se fosse eu. Falar, minha filha, você quer saber de tia zona e de Zé, ó? Você vai pro Brasil, ó. Pega o avião aqui e vai pra lá no Brasil, lá, ó. Não vem nem achar o saco aqui, não. Vem falar de nome de tia zona aqui, não. A Zilu não achou isso bom ontem. Essa, Luciana, gente, ó canal porco e nojento. Ela agora deu pra fazer canal, porque essa bicha não tinha canal, não. Ó mulher podre, nojenta, chata, sem educação, mal criada e coreteira, sabe? Ó mulher nojenta. Eu já não vou com a cara daquela tábua de passar a roupa, sabe? Eu já não vou com a cara dela. Eu sou igual cachorro, gente. Quando eu não vou com a cara de uma pessoa, pode saber que tem algo por trás, né? Aí fica aquela nojenta na casa da Zilu, lá. O que que aquela nojenta fez fazer lá? Me fala. O que que aquela cruz de espaço de encruziada foi fazer na casa da Zilu, lá, pra ficar coretando as coisas dela? O quê? Por que que não foi só o rosto amado e cara de mamão e o Igor? Por que que não foi só ele? Porque pelo menos tá indo visitar a mãe. Agora embelengou aquela Luciana, lá, atrás, lá, do casal, lá. Foi que é troço pra cada Zilu, lá, encher o saco. Se você já tinha mandado ela ir pro hotel mesmo, ó. Caça seu rumo, pega suas malas, vai lá pro hotel, lá, ó. Nossa, que chatice, que enjoamento, né? A mulher fala mal, fala mal do outro, fala mal do outro. Ixi, quando ela chegar no Brasil aqui, ela vai lá na casa da Tia Zona e vai contar tudinho que se passou lá com a Zilu. Vai contar tudinho. Bom, será que se ela não pegar uma calcinha vermelha da Zilu, lá, né? Mandar fazer macumba, né? Ou então pegar uma roupa lá e mandar fazer macumba pra Zilu, né? Fica esperta, Zilu. Fica de olho nessa cara chata aí, Monalisa aí, viu? Fica de olho nesse bicho feio aí, dessa Luciana aí, tá? Porque a gente não pode confiar, não, viu? Isso aí é cobra, viu? Isso aí fala do Cê pra Tia Zona e fala da Tia Zona pra você. E aí fala mal do outro, fala mal do outro. Essa Luciana não tem casa, não? Ela não tem mais filho, não? Ela não tem nada, não? Ela só fica em cima da mavricada de mamão, do Igor? Ela não tem nada... Ela não tem nada ficando atrás deles, não, hein? Ele já é adulto, já é vacinado. O que que ela tá fazendo atrás dele? Vai caçar um trem pra ela fazer? Né? Esse canal dela aí, ó, não tá com nada. Que é só fazer raiva na Zilu, o bando de trem à toa. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...